Tive a minha conta do PagBank encerrada e eu tenho dinheiro lá dentro Na realidade eu fiz um Pix pra minha conta que eu não usava há muito tempo Mandei o dinheiro lá pra dentro E aí com isso aí eu fui tentar fazer Pix, porém não consegui Liguei pro PagSeguro, caso pro PagBank E eles me informaram, Rafael, que a minha conta teria sido encerrada Que eu teria que esperar um prazo pra poder tirar o meu dinheiro Com vocês aqui é o Rafael Andrade, vamos embora mais um vídeo Sem enrolação, deixe seu like, já se inscreva no canal, ative o sininho e ative todas as notificações Olha, é o seguinte turma Essa questão aí do PagBank, eu já tinha visto isso com o Mercado Pago Mercado Pago, geralmente, se o seu dinheiro tá preso ali dentro, aquilo vai rendendo juros Seu dinheiro vai rendendo juros, aí depois na data você consegue resgatar Em alguns casos na data, se você não conseguir resgatar no Mercado Pago Você vai ter que fazer o seguinte, você tem que geralmente ligar pra eles e reclamar No PagBank, basicamente seria a mesma coisa, mas você não tem a necessidade de ficar esperando, esperando Porque o dinheiro é seu Isso é um patrimônio seu Então, o que você deve fazer? Tenta achar o PagSeguro, o PagBank, dentro do Consumido.gov, dentro do Reclame Aqui Faz a reclamação por lá Anota aquela reclamação, tira print, vai no Procon Vai abrir uma reclamação E vai no Pequenas Causas e abre uma reclamação Porque muitas vezes você tá contando com aquele dinheiro pra pagar um boleto E nesse caso aí, você não vai conseguir pagar o boleto E os juros que vai render do seu dinheiro, não vai cobrir os juros do boleto Então com isso, procure aí os meios legais, os meios corretos Pra você tá pegando esse dinheiro de volta Pra evitar de você ficar com o nome sujo De você ficar com o boleto em atraso, tá? É direito seu, abre uma reclamação no consumidor.gov.br No Reclame Aqui Tirar print disso tudo aí, tá ok? E tá indo no Procon Na Pequenas Causas Se por acaso você tiver algum amigo advogado Conhecer algum advogado de sua confiança Também tá entrando com processo Pra você não ter perdas maiores, tá ok? Pra você não sofrer danos, prejuízos maiores Isso é o correto a ser feito Essa foi a dica de Rafael Andrade Fica aí essa dica pra você, tá ok? Se inscreva no canal, ative o sininho, marque a receber todas as notificações Caso de qualquer dúvida É só deixar seu comentário, tá bom? Fiquem todos com Deus e eu fui!